Gente, estou indo embora agora Os peixes estão aqui Estão batendo muito peixe na água Mas eu não peguei nada Não dei conta de pegar Eu ponho a massa, não usou, minha massa saia E os peixes estavam aqui Olha lá, e batendo na água Olha Só para vocês verem Olha lá para vocês verem na água Olha o tanto de peixe Ali, tem muito Estão batendo toda hora na água Eles estão batendo muito peixe na água Mas não quer vir no meu anzol, não sei o que é Os peixes falou assim Se você quiser peixe, cara, você vai comprar Vai dar para vocês verem Gente, isso aqui é uma natureza Olha lá o tanto de peixe dentro da água Dá para ver, gente? Lá, olha Vocês podem ver Olha o tanto de peixe dentro da água Peixe tem Só que o cara é pé frio Como é que pega? Gente, mas é bom demais andar assim na beira Assim, olha aqui Olha aqui Curti Isso aqui, gente É natureza Eu trabalho a semana toda No final de semana eu gosto de andar assim E também Sai mais cedo que andar da Friboi Aí eu gosto de andar na beira do rio assim Natureza, curti um pouco Agora estou indo embora Ok, abraço todo mundo aí Estou indo embora agora E a natureza Rio Garças Abraço todo mundo aí Dá um cliquezinho lá Assiste meus vídeos Tem muitos vídeos bons Ok Ok